Boa noite consciência, um bom dia para o seu acordar, para o nosso acordar. Se eu pudesse, eu pegaria minha guitarra para compor uma canção para as árvores que fizesse jus ao meu amor pelas plantas, que hoje eu comentei lá no Espaço Oasis com os meus amigos, que eu descobri o meu amor pelas plantas há uns anos atrás, quando eu descobri que elas me amam, eu consigo conversar com plantas, como converso com as minhas pedras, com minhas bonecas e bonecos, meus livros, como as pessoas conversam com árvores, com aves, com animais, com seus bichinhos, que não entendem, mas entendem. Eu separei uma série de vídeos da YouTube, grande YouTube, uma grande força mundial, comunicação, e que favoreça a comunhão, acho mais forte e poderosa a comunhão do que a comunicação, não é só eu estar transmitindo alguma coisa verbalmente para você que ouve, eu nem sei quem é você que está me ouvindo, mas comungar com um estado de espírito, como agora há pouco um Swami que acabo de ver, um mestre de si mesmo, um buscador da verdade, falando a respeito da sabedoria védica, do vegetarianismo e de todos os venenos que existem em você comer carne, qualquer carne, qualquer animal assassinado, as pessoas podem fazer todas as suas racionalizações, dizendo que é formidável, que não faz mal nenhum, porque o bicho morre antes, é tudo bobagem, todo animal já saca, já sente que vai morrer daqui a pouco e libera em sua corrente sanguínea uma série de venenos, eu não sou um intelectual, eu não sei quimicamente do que eu estou falando, eu sei que a minha inteligência já foi medida há uns anos atrás e ela é até meio fora do normal, o que não é vantagem absolutamente nenhuma, posso lhe garantir, de vez em quando eu cheguei há uns anos atrás a torcer para eu ficar autista, para eu não pensar mais, porque agride tanto perceber um monte de bobagem, um monte de besteira, um monte de burrada, um monte de tolice, um monte de injustiça, e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aquela ganância e o ser humano quer mais, 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 a mente humana gananciosa quer mais, 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 eu estou quase começando a querer menos, 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 eu quero sossego, quero paz, o teosofista vai dizer que ele quer torcer pela paz, ele quer desejar a paz, eu anseio pela paz, eu quero paz, eu peço pelo amor de Deus, o que quer que seja Deus, pela paz, e as pessoas pedem a Deus e a deuses pela paz, paz, e a paz não acontece, não acontece, não acontece, mas que a gente deveria, seria, ansiar pela paz, desejar a paz, de todo o coração, paz, 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 iluminação e paz, luz e paz, amor e paz, consciência e paz, agora, se você falar em consciência, eu continuo me lembrando que você pode racionalizar o que você quiser, mas eu queria que pelo menos você tivesse a consciência que para você comer uma carne aí na sua casa burguesa, no seu lar com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, você vai pedir para a sua empregada e meter a mão na massa e até o açougueiro que trabalha o dia inteiro com carne, com aquele cheiro de coisa meio putrefata, quando não é muito, como descobriram no famoso frigorífico outro dia, que foi um escândalo, para que você possa ter esse bife gostosinho, quando é gostoso, em cima da mesa, quanto a gente tem que passar mal, trabalhar mal, cheirar mal, sentir mal cheiro, o ser humano se acostuma a tudo, até a peixe podre, você vai em uma feira, gente que está trabalhando o dia inteiro com peixe podre, cheirando a podre, com aquela carne podre, entende? Mas que você vai mandar uma pessoa lá buscar para já vir cortado, entende? E você bota limão, alguém frita para você e daí você maravilhosamente... Não, porque eu preciso, o médico falou, eu preciso escambau, são milhões de pessoas atualmente que não comem carne, você já viu um bezerro ser pendurado de cabeça para baixo, como eu vi agora há pouco? Um porco ser pendurado de cabeça para baixo, como eu vi agora há pouco? Você já viu que são porcos pendurados pelas pernas para serem assassinados? Agora, se um bulldog ou um pitbull, como ouviu Oxo dizer, esse aí atrás, quando um tigre come um ser humano numa rua, é uma tragédia. Que tragédia? Que tragédia, cara? Você mata o dia inteiro, você mata todo dia, vocês matam todo dia, quando não matam, corroboram, vocês comem carne putrefata, vocês comem carne que está apodrecendo, entende? Tem gente com quem eu andei convivendo por meses a fio, perto aqui da minha casa, entende? Quando eu digo que, caramba, gente, se você comer esse frango vai passar mal, ele está cheirando mal, vocês não sentem? Eles dizem, Taza, nós sabemos que você tem clareofato, você é muito sensível, nós não somos. Então, por que a burra ou o burro não aproveitam e me usam bem em vez de me usar mal? Já que eu tenho clareofato e estou sentindo que aquele frango está podre e ele não sente, então, pelo menos que não coma. Ouça o que eu estou dizendo. Não, o cara não quer ouvir. Ele quer sentir prazer na língua de uma carne frita com tolcinho. Mas será possível que ninguém aqui pegou nabo branco, cortou em fatia e fritou com shoyu e azeite da melhor qualidade? Fica uma delícia. Em Colônia, eu cozinhava na casa do Hans Adler, meu amigo, que por 11 meses me recebeu. Gente veio dos Estados Unidos hospedada lá e eu cozinhando quatro vegetais sozinhos, com shoyu e azeite. Gente tenta fazer na sua casa, até os seus vizinhos vão tocar campanha para saber o que você está fazendo aí, que maravilhoso. Sabe, não é cheiro de morte. Sabe, vocês vão na rua ver gente fritando linguiça de porco na rua. Não dá nem para falar porque parece que a falta de bom senso é tão grande. Eu sou só o Taza, eu sou uma pessoa muito simples. Eu não sou aquele suami bonitinho que falou agora há pouco ali da maravilha da culinária. Eu sou uma outra pessoa. Eu me preocupo de uma maneira diferente. Eu vivo uma outra realidade. Eu não vivo numa comunidade vegetariana em Sergipe, junto com meu amigo Santusti. Sabe, eu vivo uma barra incrível. Sabe, você andar na rua com clara e olfato como eu tenho. Pegar um ônibus, a janela está aberta e tem um cara fritando carne de porco morto. Porco morto. Com óleo de segunda já usado, três, quatro. O meu vizinho, um engenheiro formado, casado com uma psiquiatra. Ele, meu Deus, parece que eu sou um imbecil. Eu acho que eu sou. E eu até acho que eu sou maluco, imbecil. Eu sou tudo isso junto. Não só sou inteligente, como sou maluco e imbecil. Ou pelo menos eu me sinto assim. Que um engenheiro casado com uma psiquiatra e o cheiro que vem da casa deles fritando é uma enormidade. É um absurdo. Até a tela do meu computador ficou completamente preta agora. Mas eu tenho certeza que está gravando. Eu só não sei quando é que a imagem vai voltar. Voltou agora. Mas eu tenho certeza que está voltando. Mas até a tela escureceu. E o meu amigo Kunil falou para a Karuna. Oi, Karuna. Karuna é minha amiga lá de Itur. Ele falou para ela. Olha, o seu computador para de funcionar porque você tem a cabeça tão quente. Fica mandando energias. Ele para. Vai ver que é isso. Não é verdade? Mas, poxa, hoje o tio Taza está pegando no seu pé. Eu nem quero pegar no seu pé. Eu não queria pegar no seu pé. Eu não estou pegando no seu pé. Eu só estou absurdo. Que não é possível. Que será que só eu sinto que o meu vizinho... Usa óleo. Acho que o oitavo dia eles usam o mesmo óleo. Nossa, é indecente. É imoral. Eu não tenho filhos. Portanto, muitas pessoas... São... Desculpe. São meus filhos postiços.